Fui uma vez na Lapa Se levando o swing do coco baiano Meu pé só queria coelha Eu tive a impressão que era ali então O lugar pra tocar o zambé Briguei o violão Sentei na mesa de um barco Fazer a ciranda bater As palmas numa brincadeira E o povo que estava sentado Sai do lugar Batendo a sandália com força em minhas mãos No repente de arraste no chão Cascava e a balança no cansa Começou-se a cantar no lepão O ferente no samba Malangue na gavira O que bate na veia E foi quando o corpo gemeu Mandei de lá E o canto daima bebeu Bebeu a jurema Lápia 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 La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Efe de arraste no chão Escapéu, pássaro e canta A soça é cantar no tetrão Diferente do samba malandro Que na capinheira É o que bate na perinha Foi quando o goro gemeu Pão meu de lá E o canto daima perdeu Perdeu a jurema Da-la-la-la-la-la-la Da-la-la-la-la Da-la-la-la-la-la Da-la-la-la-la-la Da-la-la-la-la-la-la-la Da-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL